Música Entramos na última semana do roteiro Sugestões do Chef. Até 29 de maio, saborei os menus de almoço e jantar preparados pelos estabelecimentos aderentes. A Braga Romana está quase a começar e os restaurantes do Centro de Braga juntam-se à iniciativa com a criação de menus à época. Descubra já os menus do roteiro Braga Romana à mesa no site do Taste Braga. Esta quinta-feira, dia 26 de maio, a IAB vai realizar uma cerimónia comemorativa dos seus 159 anos, bem como uma tomada de posse dos novos órgãos sociais. Convidamos todos os associados a estarem presentes. Estão a terminar as inscrições para a iniciativa Braga Florida. Até 27 de maio, pode inscrever a sua empresa para receber flores e ajudar a florir o centro da cidade. Estão abertas as inscrições para os novos cursos profissionais de educação e formação de adultos, de marketing, apoio à gestão e cozinha pastelaria. Saiba tudo no nosso site. Abertas estão também as inscrições para os nossos cursos de aprendizagem que conferem o 12º ano de escolaridade. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto à IAB. Música Música Música